Essa turminha, Alckmin, Lewandowski, né, esta vergonha de ser humano que é o Rodrigo Pacheco, e vergonha de ser humano porque o Senado na iminência de pedir o impeachment, o que ele tem que ir num jantar? Horas depois da decisão, na sexta-feira de bloquear o ex, Alexandre Moraes deu um jantar pra alguns colegas do STF, ministros do governo Lula e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, Pacheco. O homem mais homem desse país, né, Rodrigo Pacheco, ô que hombridade. O encontro aconteceu num apartamento de Moraes, em São Paulo. Oficialmente, o jantar era pra comemorar a homenagem recebida pelo ministro no Ministério Público de São Paulo. Do governo Lula estavam presentes no jantar Ricardo Lewandowski, não, é Lewandowski, Jorge Messias e Geraldo Alckmin. No evento, em São Paulo, que homenageou Moraes, não foram poucos os seus defensores. Lewandowski falou da relevância do papel do ministro durante os atos do 8 de janeiro. Vou abrir aspas para Lewandinho. A caneta de Alexandre de Moraes salvou a República Brasileira e salvou a democracia. Fecho aspas. Dias Toffoli, por sua vez, exaltou a coragem de Moraes na questão do bloqueio do ex. Já o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também discursou e disse que Moraes tem sido um defensor incansável da democracia. E em entrevista à Folha, Geraldo Alckmin também defendeu Moraes. Aspas. O X da questão é que Elon Musk precisa cumprir a lei. Não é porque é bilionário que não precisa cumprir a lei. Fecho aspas. Aliás, Giziane, esse é o argumento que eu mais vejo nos perfis de pessoas comuns de esquerda. Matérias do tipo, por que bilionários se sentem acima da lei? Por que não sei o que, é tudo a ver com dinheiro, com riqueza. Mas ninguém perpassa a seguinte questão. Não é porque você é uma autoridade que você pode passar por cima da lei. Não é porque você é ministro do Supremo que você está acima da lei. E assim, essa claque, essa turminha, Alckmin, Lewandowski, né, esta vergonha de ser humano que é o Rodrigo Pacheco. E vergonha de ser humano porque o Senado, na iminência de pedir o impeachment, o que ele tem que ir num jantar? Com o provável ou possível investigado, denunciado por crime de responsabilidade. Olha, é impressionante porque o Geraldo Alckmin não é pobre, o Rodrigo Pacheco não é pobre, o Alexandre de Moraes não é pobre. Então, assim, o primeiro ponto é, eles estão falando como se eles fossem pessoas paupérrimas e aí estivesse elencando, né, uma suposta luta de classes. Ah, estamos lutando contra o bilionário malvadão. Então, o primeiro ponto é que essas pessoas, elas não são pobres. O segundo ponto é que lei só é cumprida se, de fato, ela tem algum sentido. Lei pela lei não vale muita coisa. Um bom exemplo, eu gosto sempre de citar esse exemplo, era quando a escravidão era legalizada. Então, quer dizer que como a escravidão era legalizada, estava tudo bem seguir a letra da lei. Em alguns países, por exemplo, se a mulher sair desacompanhada de uma figura masculina, ela pode levar pedradas no meio da rua e a lei respalda isso. Então, está tudo bem também porque a lei está respaldando, vamos todos seguir. Não é assim que funciona. A lei, ela é o resultado de uma combinação de valores, de princípios, de coerência, de verdade, principalmente. De, pelo menos, busca pela verdade. Se você não tem nada disso numa lei, ela é uma lei vazia, ou uma lei seca, ou uma lei careca. E aí, só uma coisa muito importante, que eu acho importante a gente falar, né? O Alexandre de Moraes fala que ter coragem para enfrentamento. O Alexandre de Moraes, na verdade, é justamente o oposto. É uma das pessoas mais covardes e corajosas somos nós que estamos aqui falando e enfrentando a ditadura. Porque ter coragem quando o sistema inteiro está na sua mão é muito fácil. E para ter coragem é preciso defender o certo, na guerra ou na paz. É sempre necessário que se defenda o certo e que se defenda a verdade. Então, portanto, o comportamento do Alexandre de Moraes é qualquer coisa menos corajoso ou certo. E aí, né, só para fechar, é completamente impressionante como eles definem todo o futuro do país em jantares, né? Você colocou o ministro da Justiça, aí você colocou o vice decorativo, é mais decorativo do que o Temer, que é o Geraldo Alckmin. Colocou o Pacheco... E aquele decorativo também é igual você colocar um Romero Brito, não só que... É, é uma decoração feia, né? É uma coisa assim. E o Rodrigo Pacheco que devia se envergonhar de estar nesse jantar. Porque do Lewandowski e do Alckmin eu espero isso daí mesmo. Mas o Rodrigo Pacheco tinha que ter vergonha em honrar os votos que ele recebeu lá do povo mineiro. Honrar os ovos? Ele está honrando bastante ovos. Sorte? Eu mesmo faço a minha sorte. E agora com liberdade de apostar. MyLiberty.bet Mete essa aí na busca, parceiro, e vai lá, pra cima. Acesse o site, jogador, dê um confere e já manda a bala no seu time. É liberdade de apostar, é Brasil, é esporte, é jogo, é fácil, é pé quente, irmão. MyLiberty.bet Com bônus de até 500 reais e muito mais. MyLiberty.bet Você é acima de tudo, MyLiberty acima de todos. Jogue com responsabilidade. Para defender o que é um completo sistema de censura. Importante a gente deixar claro para a audiência que nós nos unimos agora às maiores ditaduras do país. Que o ex caiu, não porque o Elon Musk não cumpriu uma decisão. Caiu porque o Elon Musk tentou defender os funcionários dele. Caiu porque o Musk, por exemplo, se recusou a perseguir senadores como Marcos Duval. Que tinha ali uma ordem para derrubar a conta dele sem nenhuma explicação e sem nenhum respaldo na lei. Então quer dizer, nós estamos falando da ditadura brasileira há pelo menos uns cinco anos e a coisa está piorando. E aí a minha pergunta é, quando é que o Senado vai acordar para cumprir aquilo que democraticamente é esperado dele? O que? Quando será essa levantada do amigão? Pavinato, eu não tenho mais esperança, sinceramente. Nós estamos esperando que o Senado faça alguma coisa. Já tem, eu não diria meses, mas um pouco mais de ano. E nada é feito, é sempre uma pirotecnia que jogam aqui e ali, mas de fato realizar alguma coisa? Nada. Porque são eles, são os senadores que poderiam fazer algo. O Pacheco, que a Geise colocou assim, eu esperaria que ele honrasse os seus votos. Desculpem, mas se os políticos eles tivessem honrado os votos da população, nós não teríamos chegado a essa situação que nós estamos hoje. Hoje, todos, ou pelo menos a maioria deles, são cúmplices do que nós estamos vivendo hoje. E quais são as opções que nós temos para além de poder falar, para além de poder expressar e para além de votar, né? Se é que a gente ainda pode até mesmo falar sobre o nosso sistema eleitoral. Porque mesmo quando nós falamos sobre isso, nós somos taxados e somos colocados como criminosos. Ou seja, não existe mais clareza sobre absolutamente nada. Nós vivemos hoje em uma realidade de medo. De medo de falar, de medo de se expressar, medo agora das pessoas que querem poder utilizar o ex e tem medo de fazer isso, tem medo de utilizar. Tem que fazer que nem o Joaquim Teixeira. O Joaquim Teixeira passou a fronteira, está lá no Uruguai. Está lá no Uruguai. Está tuitando que nem louco. Pois é, a gente daqui a pouco vai ter que colocar o estúdio da Revista Oeste para lá também. Porque é uma realidade. Infelizmente, o que nos sobra é poder falar, é poder nos manifestar, até quando nos tirarem todas essas possibilidades. E eu espero que isso não aconteça. Que poético, ficou poético isso. Não tem o que fazer. Eu fui num aniversário, sábado, e aí eu encontrei um monte de professores meus da época de faculdade de Direito, colegas do Alexandre Moraes também. A pergunta para mim era a seguinte, você só está esperando a ordem, né? Eu falei, que ordem? A ordem para ser preso injustamente. Exato. O que eu fiquei muito feliz, os meus professores falam, mas se chegar na sua casa, a gente vai defender você. Então, está feio, está feio. Só não vou falar nobres, porque a gente está aqui realmente num regime de medo. Num regime de medo. Deixa eu conversar com você, torcedor que está aí do outro lado da tela. Olha só, se você está buscando um lugar seguro, cheio de emoção para apostar nos seus esportes preferidos, então eu quero te apresentar a mylibert.bet. É assim mesmo, mylibert.bet. Lá, você vai encontrar as melhores odds. São as melhores odds. E tem mais, quando você faz o primeiro depósito, pode ganhar até 500 reais em bônus para começar com tudo. Aposte com liberdade, sempre com segurança e transparência, o que não tem em qualquer lugar, não. A mylibert é o espaço perfeito para você se divertir, claro, com aquela adrenalina das apostas esportivas. Então, primeiro C, você curte. Que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente. Porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, o primeiro C é curtir. Segundo C é comentar. O terceiro C, que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram. Manda sinal de fumaça, a Pombo Correio. Não é Pombo Correio do banheiro. É o Pombo Correio que leva as mensagens. Você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, curtiu, comentou, compartilhou. E se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga ao Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.